Sábado é noite de festa no BBB 24, isso mesmo gente, os Brods estão curtindo a noite de hoje com o show aí né, de El Chan, eles chegaram com tudo para animar a noite dos Brods e eles estão curtindo muito viu gente, cada música boa né, de sucesso os Brods também estão segurando aí né, um bambolê e estão fazendo as dancinhas com isso gente, hoje vai ter aí essa apresentação de El Chan e os Brods vai curtir essa noite né, dançando muito, não tem nem como ficar parado e com isso a decoração da festa de hoje é essa os Brods estão aí cada um com seu look, curtindo, aproveitando muito a noite e é isso gente, vocês vão acompanhar a festa, a charuquia da decoração estão acompanhando El Chan, estão gostando do show, comentem a opinião e se vocês vão acompanhar também e até o próximo vídeo Tchau 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 Tudo em reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito Tchau Tchau Tchau